8... 8... Tem, claro. Tem. Para aí, perrampe aí, por favor. Perrampe aí, por favor. Você tá mandando eu desligar? Eu pedi você desligar um pouquinho, por favor. Você quer falar comigo ou tá parando? Quem é você? Ah, tá. Polícia, é você? Não, trabalho pra ele. Boa bola, Daniel! Mas por que você quer? O que você quer falar comigo? Só pra você deixar ele à vontade, pô. Ele tá à vontade. Eu tô constrangendo ele de alguma coisa? Não, pô. Não, eu tô filmando. Ele é pra figura pública. Ele é uma figura pública, irmão. Hoje, dia 28, segunda-feira. Bom, é isso aí. Valeu? Felipe Neto, que disse que nunca foi pra rua há seis meses atrás. Tá aí, ó. Pegou no futebolzinho dele. Mas a festa do amigo lá, ele questionou. É isso aí. Ele ali atrás, ó. No gol ali, ó. Ali, ele ali, ó. No gol. E aí, ó. E aí, ó.